Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, como vocês viram aí no título, é do Diário da Alopecia. Sempre eu procuro vir aqui nos vídeos atualizar vocês de como está a queda do cabelo, como está o tratamento, e hoje eu decidi mostrar pra vocês como que tá tudo. Sempre tem pessoas vindo em vídeos aleatórios, sempre comenta, pergunta como tá, e eu sempre procuro estar atualizando vocês. Já estou aqui com a toalha no cabelo, porque eu acabei de tomar banho, e aí eu lavei o cabelo. Hoje eu vou dar uma hidratação, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo. Separei ali o cabelo que caiu hoje na queda, e aí conforme eu for fazendo a hidratação, fazendo as coisinhas por aqui, eu vou contando um pouquinho pra vocês. Então pra toalha não ficar aqui muito tempo no cabelo, porque você que tem alopecia e não sabe, se você tem alopecia, não deixa a toalha muito tempo no cabelo. Terminou de lavar, enxuga e tira, pro couro cabeludo não ficar abafado. Evite dormir também de cabelo molhado, tá bom? Procure sempre estar secando. Porque isso ajuda, né, a não cair muito além do que já cai. Porque a gente que sofre de alopecia sabe que a gente perde muito cabelo. Cada fio é como se fosse uma pedrinha preciosa pra gente que já não tem muito cabelo, né? Então, terminou de lavar, já tira a toalha, já penteia pra secar naturalmente, tá bom? Então, já vou pentear aqui, vou fazer lá o meu creminho de hidratação, e volto pra mostrar pra vocês o que eu coloquei. Bom, gente, voltei aqui com vocês. Fiz aqui já, bati, na verdade, a babosa, né? E aí agora eu vou pentear o cabelo. Normalmente, quando eu dou hidratação, eu já passo creme, gente, no banho pra desembarassar. Então, já é costume meu. Então, mesmo pra fazer hidratação, eu não lavo só com shampoo. Eu passo creme e vou desembarassando pra ajudar a desembarassar e não arrancar tanto o fio. Eu uso essa escova aqui, ó. Essa escova, ela é muito boa. Ela tem tipo um amortecedor aqui. Gente, é muito gostosa essa escova. Normalmente, pra quem não tem alopecia, já é boa. Pra quem tem, é melhor ainda, porque ajuda bastante também, não machuca, tá? E aí eu vou desembarassar, ó. Na verdade, eu já desembarassei no banho. Caiu mais um pouquinho aqui de cabelo. Eu vou separar aqui pra vocês também, pra vocês terem uma noção aí de quanto a quantidade que cai. Algumas pessoas veem alguns vídeos aleatórios e falam, Gi, seu cabelo ainda está caindo? Sim, gente, meu cabelo ainda cai, tá? Já tem anos, né? Isso que eu já tenho alopecia, que eu descobri. Meu cabelo ainda cai. Faço o tratamento, o uso do minoxidil. Às vezes, gente, meu minoxidil acaba. Eu demoro um pouquinho pra comprar. Isso não pode acontecer, gente. Mas a gente é assim mesmo, desligado da vida. E aí o que acontece? Quando eu atraso pra comprar e fico uns 5, 6 dias sem usar o minoxidil, quando eu volto a usar o minoxidil, meu cabelo começa a cair novamente, tá? Então o minoxidil é uma coisa assim que a gente não pode parar de usar. A gente tem que evitar parar de usar, tá? Então já pentei aqui. Aqui dentro tem a babosa, ó. Bati a babosa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse creme aqui, que foi um creme que eu comprei. Ele é muito bom esse creme, eu nunca tinha visto dele. Mas eu comprei na lojinha, gente. E aí eu usei uma vez e já gostei muito. Ele é gordura de rã, com biotina, vitamina B7, máscara capilar reconstrutora para cabelos secos, extra secos, danificados. Ele hidrata, suaviza e amacia. Meu cabelo não é seco, ele é oleoso. Mas eu gostei muito desse creme e eu comprei. E aí eu vou colocar aqui. Nunca colocar o dedo, gente. Tem muita gente que sabe, né? Nunca colocar o dedo assim na máscara. Pronto. Vou colocar aqui um pouquinho. Não vou pôr muito, porque meu cabelo, ele é pouco. Então, eu vou pôr só um pouquinho mesmo. Mas eu vou pôr mais um pouquinho. Mais um pouco aqui. E a babosa foi uma folhinha só que eu peguei, tá? Eu tenho um pezinho de babosa aqui em casa que a minha mãe me deu. E aí eu uso o dela. Bom, gente, já misturei aqui o creme, ó. Ficou bem consistente, ó. O creme com a babosa. Agora, eu vou usar... Eu comprei alguns olhinhos e aí eu vou usar também para fazer a hidratação. Tá? Eu vou usar esse aqui. Não tá focando aí, gente? Mas eu vou usar esse olhinho aqui para dar hidratação. Esse olhinho é óleo de rosa mosqueta. Eu comprei alguns olhinhos para dar hidratação assim no cabelo. Aí eu vou usar aqui, vou colocar um pouco. Coloquei aqui o olhinho. Comprei esse daqui também, olha. Esse daqui, ele é semente de uva. Nutre, hidrata, revitaliza dos fios danificados. Aí, esse daqui também eu vou colocar um pouquinho. Coloquei um pouco. Também esse daqui. Esse é ativador tônico de jaborandi, ó. Aí eu vou colocar um pouquinho dele também. Agora eu vou mexer. Ó, a consistência dele. Eu vou colocando na mão e vou passando aqui no cabelo. Eu passo em tudo, gente. Eu passo na raiz, eu passo no comprimento, eu passo nas pontas. Eu comprei também um olhinho, que é um olhinho de... Pontas, né? É óleo reparador de pontas. Mas, às vezes, quando eu uso secador ou chapinha, que não é sempre, gente, eu procuro estar passando também. Pra tirar um pouco os fios ressecados, né? Porque as pontas sempre ficam. Por mais que a gente corte, sempre fica. Eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos que eu não tenho, gente, problema de crescimento. Meu cabelo, ele cresce muito bem. Antigamente eu tinha muito cabelo, muito cabelo mesmo. E meu cabelo, ele é muito bom de crescimento. O único problema dele mesmo é a alopecia, que é o que ajuda a deixar ele bem ralinho. A minha parte mais visível da alopecia é essa parte aqui frontal. E agora ela tá assim nas laterais. Porque conforme vai caindo o seu cabelo, ele vai ficando ralo. Antigamente era mais na parte da frente. Hoje em dia, tá no cabelo já todo, gente. Por isso é importante a gente não deixar de fazer o tratamento. Eu sempre me cobro muito por isso. Eu tento fazer o máximo possível pra eu não esquecer de passar o minoxidil. Eu sempre tá passando. Perguntaram se eu passo ele no cabelo todo. Sim, gente, eu passo ele no cabelo todo. Eu vou abrindo assim e vou pingando as gotinhas de minoxidil. Vou pingando as gotinhas do minoxidil e massageio. Eu faço toda a massagem no couro cabeludo, no cabelo todo, pra espalhar bastante o minoxidil. E eu consegui usar ele em todo o cabelo. Agora eu vou fazer um coque aqui e vou deixar ele preso. Eu vou deixar mais ou menos umas meia hora, uns 40 minutos aqui agindo. Ó, gente, as falhas. Por isso que eu falo, gente, tem fotos que eu tiro que disfarça bastante a falha. Nem todas aparecem, né? Tem gente que fala, ai, nem parece que você tem. É, às vezes, o ângulo, gente, que a gente tira alguma foto e tal. Ó, às vezes, como meu cabelo tá limpinho, lavadinho, ele fica, assim, bem cheio, sabe? É, mas às vezes, quando tá sujo, ele começa a ficar, assim, meio oleoso. Aí começam a ficar as falhas, assim, aparecendo mais. Ó, aqui eu dando a hidratação. Esse foi o tanto de cabelo, ó, que caiu agora. Ó, vou pegar o que tava lá no banho pra vocês. Aqui foi o tanto que caiu no banho. Olha só o tantinho. E na hidratação, esse tanto aqui, ó. Isso caindo, mesmo eu fazendo o uso do aminoxidil, tá? Às vezes não cai nada, às vezes cai pouco, às vezes cai muito. Então, assim, gente, não dá pra falar pra vocês que, ai, você vai começar a usar aminoxidil, seu cabelo nunca mais vai cair. Vocês não vão estar mentindo, tá? Reduz a queda, assim, reduz a queda. Porém, como eu falei, você não pode parar o uso. O uso, ele tem que ser contínuo. Eu, hoje em dia, já me permito usar o aminoxidil um dia sim e um dia não, tá? Antes eu usava o aminoxidil todos os dias. Aí vocês podem perguntar, ah, mas por que você tá usando um dia sim e um dia não? Eu tô usando um dia sim e um dia não, gente. Mas porque eu tô vendo que quando eu faço dessa forma, não muda muito. O importante é não parar. Então, assim, às vezes eu passo todo dia, às vezes se eu vou sair pra algum lugar no dia seguinte, eu lavei o cabelo, eu não passo. Então depende muito, tá? Então, assim, eu faço dessa forma. A médica, a dematologista falou pra mim passar todos os dias. Mas eu, por minha livre, espontânea vontade, gente, ninguém pediu pra eu fazer. Eu sozinha vi que o resultado praticamente é o mesmo de passar um dia sim e um dia não. Não tô falando pra vocês fazerem isso, tá, gente? Vai de cada pessoa. Porém, meu cabelo, a mesma quantidade que cai eu passando todos os dias. Ou um dia sim e um dia não é a mesma quantidade. Então por isso que eu não vejo, assim, tanta diferença, tá? Mas se eu parar de usar o minoxidil, se ele acabar, eu não comprar pra usar e ficar mais de uma semana, quando eu voltar a usar, ele vai voltar a cair de novo. E disso vocês podem ter certeza que é sempre assim. Então, eu tenho as minhas falhas, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, né, gente? Mas eu procuro sempre tá passando certinho pra eu não ter esses problemas de ficar caindo muito na volta, de voltar a usar o minoxidil novamente, tá? Enfim, agora, gente, eu vou... Agora eu vou colocar uma sacola, né, aqui num cabelo pra abafar. Porque eu não tenho touca, eu preciso comprar uma touca. E eu vou colocar a minha touca de cetim que eu comprei. Vou colocar por cima, né? Comprei essa touca aqui, ó, de cetim. Aí eu vou colocar uma sacolinha, vou colocar a touca de cetim. Quando passar uns 40 minutos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Bom, gente, tô aqui com a touca na cabeça, já se passaram aqui uns 40 minutos. E aí agora eu vou lá tirar, gente. Eu acho que vou deixar ele secar naturalmente primeiro. E aí depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou, pra gente ver se ele ficou brilhoso e tudo mais. Mas tá bem cheirosa essa misturinha que eu fiz dos olhinhos com o creme, ficou bem cheiroso. E o bom da touquinha é que esquenta, né? Eu tô com a sacola por baixo, ó, e coloquei a touquinha por cima pra segurar. E aí quando eu tirar eu vou mostrar pra vocês. No dia seguinte... Oi, gente! Dia seguinte por aqui. Ontem acabei que nem mostrei pra vocês como que ficou meu cabelo, porque já tava escurecendo. E aí acabou que eu falei, ah, deixa pra gravar amanhã, que amanhã dá pra ver melhor. Meu cabelo aqui, ele tá natural. Toda vez que eu lavo ele, gente, que ele fica limpinho, ele fica com bastante volume. Apesar de ser pouquinho, mas ele dá um volume, porque tá limpinho. Os fios tão soltinhos, né? E aí eu preferi deixar pra mostrar pra vocês agora cedo, que aí vocês conseguem ver o brilho dele. Ó, tô aqui no sol. O sol tá bem forte, gente. E olha como é que ele ficou. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês, mas ele tá brilhando bastante. Gente, ele tá bem cheiroso. O creme que eu passei é o creme gordura de rã, se eu não me engano. Ele é muito bom, muito cheiroso. E eu amei, gente. Ó, ficou assim. Não sei se vocês conseguem ver aí certinho, como eu gostaria que vocês vissem. Mas tá bem soltinho, bem cheiroso, bem brilhoso. E essa foi a hidratação que eu dei. Eu vou procurar hidratar pelo menos duas vezes por semana. Às vezes eu acabo falhando, gente, por conta da correria do dia a dia. Acabo não tendo muito tempo de fazer a hidratação que eu queria. Mas vou ver se eu consigo fazer um cronogramazinho pra eu tá seguindo toda semana e tá fazendo a hidratação nele. Então, esse é o resultado da hidratação. Ele tá natural, não vou passar nada nele. E aí, ontem, como eu tinha lavado, tinha dado a hidratação, eu não passei o minoxidil. Porém, hoje, já à noite, umas meia hora, uma hora antes de dormir, eu já vou passar o minoxidil pra poder dormir. E meu tratamento, gente, tem sido esse. Às vezes eu uso o punch, às vezes eu uso o minoxidil. Então, eu vou intercalando entre eles. O importante é não deixar de usar, como eu já falei pra vocês, tá? E se for passar a passo em todo couro cabeludo, em todas as falhas, eu passo em tudo, gente. Eu vou pingando, vou espalhando, massageando com as mãos. E isso me ajuda bastante, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Às vezes eu demoro pra responder um pouquinho, gente, por conta da correria. Mas eu sempre respondo, tá bom? Deixa aqui nos comentários, se vocês tiverem dúvida, que eu vou estar respondendo vocês. Gente, quem não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo o meu Instagram. Pra quem não me segue, quiser me seguir lá, me seguir que eu sempre estou por lá. Mas, amores, um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!